Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar da família Caprio, gente, pois é, a Mara veio muito chateada hoje em live e o título era, mulher que chama Mel, para de usar o meu nome no Instagram, para de mexer comigo, eu já avisei pois é gente, esse foi o título da live da Mara hoje e ela estava realmente muito, muito chateada segundo a Mara Caprio, uma resenhista disse que o Juliano e a Nanda disseram que a Mara estava pagando essa resenhista para falar bem dela, é gente, pois é e aí a Mara veio dizer que já não suporta mais ouvir o nome dela na boca do Juliano e da Nanda que ela está apenas tentando viver a vida, tentando se recuperar, vamos lembrar aí né gente que a Mara é uma paciente oncológica, passou por uma cirurgia uns dias atrás mas está usando gente, inclusive cateter né, então realmente ela está aí em processo de recuperação a Mara falou muitas coisas nessa live, disse que né, já perdoa ali os dois mas que realmente ela não tem nada contra o Juliano, mas que a Nanda colocou o filho contra aí as tias né tanto ela quanto a Fabi Caprio, é gente, e quem entrou na live? ele mesmo gente, Juliano, é, aí ele disse que não é para a tia né, a Mara Caprio acreditar em tudo que resenhista fala, que se ela for pela onda dos resenhistas ela vai fazer coisa que não deve e ela não vai ficar em paz nunca, gente, uma coisa é quando não é verdade outra coisa é quando o resenhista ou a resenhista em questão fala as coisas que estão acontecendo se não quer ser expostos, ninguém da família Lala Caprio simplesmente gente, não vai, não faz besteira e coloca público porque vai ser resenhado, seja por um canal, seja por outro seja um que vai aumentar, seja um que não vai falar tudo pode acontecer, isso é para qualquer canal gente, qualquer canal seja o deles, seja o de Dani Lima, de Dani Mendes o que ia acontecer vai ser jogado nos canais de resenha né principalmente uma briga que nunca termina gente que é aí o bafafá entre todos esses né a gente não sabe o que aconteceu no passado o que realmente né, foi tão sujo assim no passado dessas irmãs para simplesmente elas até hoje terem mágoa uma da outra mas foi dito como eu disse né gente, várias coisas nessa live a Mara disse que quer seguir com o canal dela desejou ao Juliano né, um sucesso assim no canal dele que ele consiga casar, que ele consiga fazer as coisas para ele mas é aquilo gente, ficou dito pelo mão dito também né porque o Juliano pediu para a tia né, tirar esse título aí que eu li ela realmente tirou o título né, tirou agora poucos minutos atrás Mara também tinha pedido ao Juliano que ele tirasse aquela live onde ele falava aí né gente, que ela tinha a amor de propósito e até então ele não tinha tirado né Mara também comentou gente o seguinte que sobre o processo, o processo está lá rolando não tem como ela fazer absolutamente nada quanto a isso né e que simplesmente o que ela pede é respeito da parte do sobrinho gente pois é, ela pediu respeito, pediu que não tocasse mais no nome dela e é isso né gente, a coisa realmente fica complicada porque querendo ou não né, talvez uma coisa que uma fale em vídeo ou em live a outra acho que seja uma indireta ou até mesmo seja né gente não estamos na cabeça de ninguém para ter certeza dessas coisas né Juliano e Nando se expõem demais também na internet não gostam de ser resenhados não gostam que os próprios inscritos vai lá dar pitaco, faz crítica ou até mesmo dar conselhos, não gostam então é aquilo né gente, fica o dito pelo não dito e por aí vai detalhe gente, ontem a Mara Caprio postou um vídeo se não me engano acho que de 8 anos atrás onde quem era o cameraman dela era o Juliano inclusive eles estavam né, é, é, tirando ali né gente colhendo a empinha, mandioca gente, pois é e aí estava um clima legal entre os dois e tudo isso foi citado na live de hoje né pela Mara Caprio aonde ela disse que tudo era legal as festas eram interessantes as reuniões em família eram interessantes e do nada, é, de repente não mais que de repente né veio aí essa enxurrada de treta entre as irmãs é babado gente falando de Fabi Caprio gente eu não coloquei ela aqui na capa mas agora há pouco ela estava fazendo uma live e ela comentando né que as pessoas assim mostram quem são simplesmente pelos frutos que dá em relação a isso gente eu realmente concordo né a pessoa não precisa dizer que é santo ou que é o diabinho mas pelas atitudes né pelo jeito de levar a vida e até de se expor nas redes sociais mostra muito o caráter de qualquer pessoa né babado mas eu quero saber claro a sua opinião deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo